Vamos, vamos, vem comigo, vamos rumo ao paraíso Unindo as forças, nossa maior tem que tornar a flor girar Posso sentir meu coração se energizar Dentro de mim a aventura vai começar No céu azul, por entre as nuvens vou te levar E todo mal, cada inimigo vou derrotar A emoção de combater os mais fortes até o fim Me vai superar toda dor, seguirei em frente sem nenhum demor Boa, vamos, vem comigo, nossa hora é agora Voando ao vento, posso ser livre outra vez Boa, vamos, vem comigo, amanhã é um novo dia Na sua alma está o que você sempre sonhou encontrar Dragon Ball